Nossa Teticana, tá começando mais um vídeo aqui do canal Galo Tube, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu vou estar atualizando quem chega e quem sai do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então você que não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que depois da vinheta eu te conto tudo. Pessoal, semana de especulações aí, daqui a pouco chega a parada pra Copa América, o Atlético precisa demais de reforços se quiser brigar por alguma coisa ainda esse ano, conforme o nosso presidente Sérgio Sete Câmara disse, presidente que vem despertando ódio e a ilha da torcida por declarações polêmicas, por ficar sondando, especulando e não contratar, então ele tá na mira aí da torcida do Atlético, então diz ele que pode confiar que até a parada da Copa América o time vai se reforçar. E alguns nomes estão sendo especulados para chegar e outros também para sair. Nós vamos começar a falar no vídeo sobre quem vai sair do Atlético e depois a gente fala das possíveis chegadas de alguns nomes como Keno, Roger Guedes, entre outros. Então pessoal, quem sai do Atlético no meio do ano primeiro é o Martin Hel, o zagueiro não foi utilizado aí pela comissão técnica, apenas dois jogos, poucos minutos em campo, zagueiro que veio do Nanubio aí, é muito novo, o Atlético não vai exercer o direito de compra. O Leandrinho também está de saída, jogador que veio do Napoli da Itália, jogador aí promissor, porém não ganhou tantas chances e nas poucas chances que entrou ele não demonstrou absolutamente nada com o que fizesse, que a diretoria se esforçasse em exercer o direito de compra e permanecer com o jogador. Tem também os casos do Natan, que segue com o futuro indefinido, o Atlético vai discutir a renovação do contrato dele nessa parada para a Copa América, assim como também a renovação do contrato do Elias. Este já tem contrato até o final do ano, mas no meio do ano já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Então gostaria que você deixasse a sua opinião a respeito do Natan nos comentários e também do Elias, se você renovaria ou não. Geralmente quando está acabando o contrato, o jogador começa a jogar mais bola. Isso aí a gente já viu várias vezes, inclusive aqui no Clube Atlético Mineiro. Agora as chegadas, pessoal. O Atlético busca reforço para a lateral esquerda, busca mais um zagueiro, mais um volante. E o lateral esquerdo, muito urgentemente, a gente precisa ir. Os nomes que foram sondados até agora, nos últimos dias, foi o do lateral Lucas Hernandes do Penharol. O Atlético está interessado nesse jogador, jogador de 26 anos, com boa chegada ao ataque, um bom chute, um jogador já pronto para disputar a posição com o Fábio Santos. Chegaria ali pau a pau com o Fábio Santos, que atravessa uma péssima fase. Tem também o nome do Matias Vinha. Esse é um jogador que já precisaria de adaptação. Jogador mais novo, 21 anos, o Nacional. E também o nome do Trauco. A diretoria desmentiu o interesse no Trauco, que foi noticiado pelo órgão do Damião Daitatiai. O Atlético desmentiu que estaria interessado nesse jogador. Mas entre essas três posições que foram especuladas, eu ficaria com o Trauco tranquilamente pelo fato de ele já estar se adaptado ao futebol brasileiro. Não é um jogador que ia chegar e demorar se adaptar. Então deixa sua opinião também sobre o Trauco nos comentários que eu vou estar lendo. E o Atlético também procura alguns volantes, sondou o nome do Lucas Mineiro, que não agradou a torcida. Não agradou a torcida. Eu não fiquei nem um pouco ansioso pela chegada do Lucas Mineiro. Teve também o nome do Gregory, do Bahia. Não deu certo também. E também foi especulado, via Everton Guimarães, o nome do Ramírez. Ramírez aí do Bahia. Um jogador que também está sendo disputado por vários clubes do Brasil. Esse já é um nome bem melhor que o Lucas Mineiro e bem melhor que o do Gregory. É visto aí que o Elias pode assinar pré-contrato no meio do ano. Gustavo Blanco lesionado. A gente conta aí hoje com o Adilson, com o Jair, o Zé Welles e o Elias. O Natan vem jogado até na função também, às vezes. Mas o Atlético precisa de um volante também. O Camisa 10 não houve especulação, não houve sondagem até o presente momento. Tem o Otero, que volta em julho do empréstimo junto ao Aueda. O time árabe não exerceu o direito de compra. Ele volta para o Atlético para fazer parte do elíquo. Algumas fontes dizem que o Atlético quer fazer dinheiro com o jogador, quer negociá-lo. Outras dizem que ele vem para jogar. Então é esperar até julho, daqui a pouco, para sabermos mais sobre o Otero. Mas, por enquanto, ele vem para ser jogador do Atlético e jogar. Aí tem também os nomes mais de peso, como o do Roger Guedes. O Atlético conversa com o Roger Guedes. Contatos semanais com o jogador, porém, infelizmente, entrou um concorrente de peso nessa busca por esse atleta. O Porto, gente. O Porto de Portugal entrou na briga com o Atlético para contar com o jogador. O Porto é um time de peso europeu, disputa o Liga dos Campeões. Então, a gente vai ter que esperar. O Atlético conta com a preferência do staff e do atleta, conforme saiu notícia na semana passada. Mas a gente sabe que o Atlético não tem força financeira com esse nome de peso, que é o Roger Guedes. Estaria ganhando muito bem lá. Então, o Atlético ia precisar de parceiros para a contratação, tanto do Roger Guedes e também contra do Keno, que foi consultado, o jogador foi consultado pela diretoria do Atlético. Um jogador também caríssimo, o Keno, mas que chegaria se chegasse para ser titulado esse time aí. Então, esses foram os nomes especulados até aqui. Tem também o nome do técnico Jorge Jesus, que não vem para o Galo. Mais uma negativa. O Atlético segue sem técnico e segue sem reforma. Então, mais uma vez, gostaria de pedir a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo e a gente volta a qualquer momento com mais notícias do Maior de Minas. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho